Prazer ter o senhor conosco, Pastor Elias. O prazer é todo meu, Paulo, estar aqui no Gente Legal de novo. É isso mesmo, trazendo bênçãos, trazendo as boas novas ali da Adipel do Jardim Cascata, porque tem uma campanha que está acontecendo, está quase no final, mas quem não participou ainda pode participar, que é a campanha... Eu e Deus, baseado em Êxodo 3315, nós estamos no final da campanha, mas você que deseja participar conosco, olha, preste atenção, uma campanha que vai mudar a história da sua vida. São sete domingos, estamos no final, mas você pode participar conosco, estudando, aprendendo o livro de Êxodo, que é uma bênção, Paulo. Que maravilha, Pastor. Lembrando, então, que você vai ali... Temos imagens? Vamos mostrar. Olha que beleza, imagens da igreja. Olha quantas pessoas abençoadas nós temos na nossa igreja, tem uma equipe de louvor abençoada e sempre tem uma mensagem de Deus pra sua vida. A Assembleia de Deus, Adipel Cascata, atenção pro endereço, anote o endereço aí. Olha aí. Rua C1, quadra 5, lote 1, Jardim das Cascatas, Aparecida de Goiânia, entre o Jardim Tiradentes e Vila Romana. E atenção pro telefone, de repente você deseja falar conosco, posso passar o telefone, Paulo? Ô, Pastor, com o maior prazer. 62-9698-4120. Vá lá, eu tenho uma palavra de Deus pra você, pra sua família, quero orar por você, abençoar você. Que bênção. E por falar em palavra, uma reflexão, Pastor. Eu e Deus, né? Eu e Deus. Então, o que falar sobre eu e Deus para aquele telespectador que tá ali nos assistindo? Será que vale a pena aí nessa campanha, eu e Deus? Por que eu e Deus? Como é esse relacionamento? Fala um pouco pra nós, Pastor, sobre isso. É verdade. Eu e Deus. Às vezes nós nos questionamos e nos perguntamos, por que que eu estou aqui? Por que que eu estou na Terra? O que Deus tem comigo? E qual o propósito de Deus para a minha vida? Quando você lê Êxodo 33,15, você vê Deus falando com Moisés e Moisés falando com Deus. A Bíblia diz, Êxodo 33,15, quando Moisés disse, Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Quantas pessoas estão agora nos assistindo, estão tão distantes de Deus, porque ainda não analisou, não pensou o quanto Deus o ama. O quanto Deus quer o melhor pra você. Você já parou pra pensar? Lembra quando Deus falou, Moisés, eu não vou, mas eu vou mandar um anjo. Moisés disse, Deus, anjo não. Nós queremos é a tua presença. Há momentos das nossas vidas, tem que ser eu e Deus. Deus e eu. Deus esteve com Ana. Deus esteve com Daniel na cova dos leões. E Deus quer estar com você. Só depende de você. Você fica questionando, se perguntando e não se posiciona. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer mudar você. Deus quer trazer uma nova vida pra sua vida. E somente Ele pode fazer isso. Então, participe conosco da campanha, eu e Deus. E Deus vai mudar a história da sua família, a história dos seus negócios, porque você precisa pensar nisso. Deus te fez a imagem e semelhança dEle. E somente Ele pode mudar a história da sua vida. Que maravilha. Dá tempo, então, de você participar. O endereço está aqui no vídeo. Você pode ir participar e ser tremendamente abençoado por Deus. Um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Neuto Pereira Abreu. Gente boa toda a vida. Lembrando que um desses domingos que chegamos ao final da campanha, eu e Deus, o pastor Josué, um dos nossos vice-pastores presidentes, vai estar conosco pregando a palavra de Deus. Que bênção. Eu quero orar por você. Colocar a mão sobre a sua cabeça, ministrar sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar com o programa Gente Legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.